Oi gente, tudo bem? E aqui estou eu com mais uma caixinha da Glambox, dessa vez a edição Take a Break, que é essa aqui, a caixinha de setembro, gente, mês do meu aniversário, e que vem com vários produtinhos bem legais que eu vou já mostrar pra vocês. Lembrando que se você ainda não é assinante da Glambox ou quer renovar a sua assinatura da Glambox, eu tenho um cupom de desconto que eu deixo sempre aqui na tela, tá? E também no box de descrição do vídeo, que é o cupom DAIGLAN. Esse cupom dá R$10,00 de desconto na assinatura mensal, R$30,00 de desconto na assinatura semestral e R$80,00 de desconto mais brinde na assinatura anual. Essa semana tá o brinde da semana pra quem fizer a assinatura anual, é um kitzinho de tratamento da Cherry Beauty, tá? Um shampoo e um condicionador da marca de tratamento intensivo. Esse cupom DAIGLAN também dá desconto lá na Glamshop, tá? Vocês sabem que quem é assinante pode comprar produtinhos com até 60% de desconto lá na Glamshop, né? Que é a loja online oficial da Glambox. E esse cupom, se você inserir ele na finalização da sua compra, você ganha mais 5% de desconto em qualquer produto, tá? E aproveitando que a gente tá falando de cupom, né? Eu queria fazer um convite pra vocês seguirem lá no Instagram, O cupom Trends, tá? Que eu vou deixar aqui na tela, é arroba cupom Trends, que é um perfil que eu fiz na última semana, né? Só pra postar as promoções, tá? São promoções de beleza, lá vai ter desconto, brinde, tudo que tiver pipocando de cupom, brinde, desconto por aí, eu vou postar nesse perfil, tá? Que é um perfil que eu criei separado do meu perfil pessoal, que é o arroba Daiane Calmon, tá? Só pra postar essas promoções pra vocês. Mas agora vamos aos produtinhos, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que veio na caixinha. Lembrando que eu vou falar sobre cada produtinho desses aqui, né? Esse mês na caixinha eu recebi 5 produtos e também fiz uma troquinha. Uma coisa que eu tô amando e que eu tenho falado bastante pra vocês aqui, né? Que eu amo receber produtinhos assim com uma composição mais natural, né? Produtinhos veganos. E eles têm enviado marcas assim bem legais que seguem essa proposta na caixinha, né? E eu vou começar por uma que é uma marca que eu também amo, gente. Que é a The Body Shop. Eu recebi, ó, essa loção desodorante e hidratante corporal Choice Rebel. E é uma embalagem de 200ml, tá? E eles falam aqui, ó, que é um hidratante que promove 24 horas de hidratação. Ele tem uma fragrância floral, a madeirada urbana, tá? Deixa a pele macia e perfumada. E pra ser aplicada no corpo todo, tá? A qualquer momento do dia. Deixa eu sentir o cheirinho aqui, gente. Eu vou aplicar um pouquinho aqui na minha mão pra sentir o cheirinho do hidratante. Olha só, ele é bem levinho. Hum, delícia, gente. Bem cheiroso. Bem cheiroso mesmo. E eu vi o preço, tá? Dessa embalagem aqui no site da marca. E essa embalagem de 200ml, ela tá custando R$69,90. E eu recebi outro produtinho da 2-1-1-2, que é esse creme esfoliante natural Mãos e Corpo aqui da linha Bore Care. Que é um produto, né, que ele promove renovação da pele e esfoliação com micro esferas naturais. Eu vi aqui, ó, na embalagem da marca, ó, que eles falam que é um produto vegano, livre de ingredientes de origem animal. Ele tem agentes de limpeza derivado do coco, tá? Ele tem micro esferas esfoliantes naturais derivados do damasco. E também tem óleo essencial de cravo e capim-limão, que dá esse cheirinho aí super especial pro produto. Eu adoro esse cheirinho, gente. Um cheirinho meio herbal, sabe? Uma coisa meio cítrica. Eu não sei se vocês conseguem ver, olha, tem essas esferazinhas aqui de damasco, que são esses pontos aqui meio de cor marrom, né? E ele tem um cheirinho, gente, que é um cheirinho delicioso. Eu gosto muito do cheiro dos produtos da marca. E essa embalagem aqui de 250 gramas, ela tá à venda por R$54,90. Mas lá na Grand Shop você encontra esse produtinho aqui por R$38,00. E ainda dá pra usar o cupom DAIGLAN, tá? Pra ganhar mais um descontinho. E eu recebi também, ó, esse produtinho aqui. É o Repair Bomb da Simple Bee. Que parece uma ampola grandona, tá vendo? É uma embalagem de 45ml. E eles dizem aqui, ó, que ele é um concentrado de ativos que foi desenvolvido com ingredientes de origem sustentável e também composição vegana. Então ele tem uma combinação de blend de aminoácidos e queratina hidrolisada, que repara, repõe massa, né? Auxilia também na reparação dos danos causados aos fios. E é uma super dose de efeito imediato, né? Indicado pra cabelos danificados, quebradiços e pós-química. Ele é pra ser usado de uma a duas vezes por semana, tá? Depois de lavar o cabelo e antes da máscara. Você aplica a ampola, deixa ela ligindo ali de 5 a 10 minutinhos e depois lava o cabelo. E essa embalagem aqui eu encontrei, ela venda, tá? Por R$29,90 na internet. A embalagem de 45g. E veio também um outro produtinho pro rosto, que é esse Face Scrub Creme. Um esfoliante facial em creme da Flag Beauty. Ele é pra ser usado, né? Até duas vezes por semana. A marca indica aplicar de uma até três gotas do produto no rosto já úmido, né? E fazer movimentos circulares de dentro pra fora por no máximo dois minutinhos. Deixa eu colocar um pouquinho aqui na minha mão. Pra poder dar um zoomzinho, ó. E mostrar pra vocês. Ver se vocês conseguem ver. Ele tem umas esferazinhas, ó. Que fazem a esfoliação aqui. E eu vi que é um produto, tá? Indicado principalmente pra pele normal, a seca, tá? Ele tem uma composição de ingredientes, assim, bem hidratantes, né? E deixa a pele bem macia depois do uso. E esse produtinho aqui tá embalagem de 60g. Ele tá à venda por R$50. E nessa caixinha, ó. Eu recebi também, ó. Um produtinho que eu sou suspeita pra falar. Porque eu uso muito, né? Ele realmente faz parte da minha rotina de cuidados com a pele, né? Que é a argila preta. E eu recebi uma argila preta da Cúcuma Cosméticos Naturais. Nessa embalagem aqui de papel craft, né? Com 80g de argila em pó. A argila preta, né? Eles dizem aqui, ó. Ela é riquíssima em minerais, né? Ela tem efeito dermocalmante, regenerador. Devolve vitalidade a todos os tipos de pele. É indicada pra peles normais, a oleosas, devido ao seu efeito adstringente. Tem efeito também antipoluição e absorve as impurezas da pele, né? Ela, inclusive, pode ser usada em todo o corpo. Vocês sabem que cada cor de argila, ela tem um tipo de propriedade, né? As cores que eu mais uso por aqui, geralmente, são a verde e a preta, por ter pele oleosa. Mas eu também gosto de misturar várias cores, né? Que é o que a gente faz de... que chama de multi-masking, né? Que a gente coloca, né? Aplica no rosto a cor, de acordo com a propriedade que a gente precisa naquela região, né? E essa argila preta aqui, ó. Da Cúcuma Cosméticos Naturais. Essa embalagem de 80g. Eu vi que ela tá à venda lá no site da marca, tá? Por R$44,00. E, por último, eu fiz uma troquinha no Gun Club, né? No último mês. Eu troquei só um produtinho lá. Que foi esse óleo de argã aqui, ó. Da linha Power Collection. Da marca Oxilis. Eu vi aqui na composição, né? Eles dizem que é um óleo de argã. Mas, na verdade, eu vi na composição que ele é um blend de silicones, né? Que pode ser usado como finalizador de pontas. Eu abri aqui e até vi que a textura dele é bem grossinha, né? Uma textura mesmo de silicone, tá? Com uma composição, né? Com óleos, né? Com óleo de argã. E esse produtinho aqui, ó. Eu troquei ele por 25 Glam Ponte, né? A embalagem de 5ml lá no Glam Club. Então, a minha caixinha desse mês, né? Do mês de setembro. Ela deu um total de R$248,00. E eu achei que valeu bem a pena. Principalmente pelos produtinhos de skincare que eu recebi esse mês, né? Lembrando, tá? Que se você não é assinante da Glam Box ou quer renovar a sua assinatura, é só usar esse cuponzinho aqui que eu vou deixar aqui na tela, tá? Que é o cupom da Glam. Ele dá até R$80,00 de desconto mais brinde na sua assinatura. E você também pode acessar pelo linkzinho que eu vou deixar aqui no box de descrição, tá? Esse link, se você clicar, você vai direto lá pra área de assinatura, tá? Já com o cupom inserido. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixe de dar aquele like bacana aí embaixo. Se inscreve também aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E não deixe de me seguir lá no Instagram, tá? No meu perfil pessoal, que é o arroba da Yenne Camão. E também lá no arroba cupom trends, que é o perfil onde eu vou colocar, né? Promoções diariamente. E um beijo e até o próximo vídeo.